14 novos casos de monkeypox, mais conhecido como a varíola dos macacos, foram notificados pelo governo de Minas. Conforme o boletim epidemiológico que reúne os dados coletados, a Secretaria de Estado de Saúde contabiliza 63 infecções confirmadas por exames laboratoriais feitos na FUNED, que é a Fundação Ezequiel Dias. Na atualização do Estado, Manhuaçu consta com dois casos suspeitos que já foram descartados pelos exames laboratoriais e em todos os casos em que houver dúvidas ou suspeitas, os profissionais da linha de frente vão solicitar então os exames. Está aí a informação, vamos nos precaver desse trem.